Bom dia galera, estou aqui com o melhor técnico de eletricidade de Itapapoca, nosso amigo Pepe O cara que ajudou bastante aqui, 100% a realizar esse campeonato maravilhoso Está tendo dia de sábado aqui nos quarentãos Nosso amigo eletricista, Pepe, conhecido da Praça e Sertão O melhor que tem, gente, preço bom e qualidade Fala um pouquinho aí, Pepe É, eu quero mandar um abraço aqui para minha filha Morgana Minha filha Amanda, o João Miguel, meu neto, completou dois meses ontem E para minha manicura, Juliana Rodrigues Eita, Juliana Rodrigues, manicura especial deste grande eletricista que nós temos em Itapapoca, do Bairro Cruzeiro Pepe, e para suas netas, né? Minha filha Sua filha Morgana Um abraço, Morgana Amanda E para o neto João Miguel, que fez dois meses ontem E o netão João Miguel, que fez dois meses ontem com o nosso amigo eletricista, Pepe É show, papai E especialmente para a manicura dele especial Morgana É? Você vai ir mesmo para a Amanda Rodrigues Amanda Rodrigues É show, papai Tamo junto, misturado Bota quem, Pepe? É nóis Juliana Rodrigues Manicura Juliana Rodrigues Manicura Do nosso eletricista especial Morgana Tá lindo O homem tá show Olha, dos pés à cabeça aí É show, papai Tamo junto, misturado Tchau